Um presente aqui, eu quero oferecer uma coisa aqui pro meu irmão Paulo, que tá aqui, tá aniversariando hoje. Ó coisa boa, né? Parabéns, viu? Eu quero oferecer essa música pra ele, especialmente. Essa é a hora que ela vai sair pra correr, depois vai procurar alguma coisa leve pra comer. Sua cabeça não deseja ter tempo pra pensar, que antes era gentil, já vida simila, e agora? Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda. Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu neguei que ela vou até lá na minha. Talvez essa hora eu saio do banho, tá se arrumando, e ela sai com as amigas. Tomara que saia de tudo errado, mais cedo, sem ninguém do seu lado. Tomara que saia de tudo errado, sem saudade, aqui do meu quarto. Sua cabeça não deseja ter tempo pra pensar, que antes era gentil, já vida simila, e agora? Não. Tá se arrumando, te upper, não vai se arrumando agora. Não, você sabe que antes era gentil, já vida simila, e agora? Se arrumando. Já imaginei que as palavras não deseja ter tempo pra pensar, quânesi esta se arrumando. Também esteja atacado seja um das crianças de emções de tta. Se deseeu do ano Tomara que saia dentro de água E bate mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de água E sinta a saudade Aqui do meu quarto Tomara que saia dentro de água